Tarde demais no ar! Boa tarde pra você! Gente, dia 17 de julho, hoje é aniversário de um cara que com certeza foi o crush da sua avó ou da sua mãe, claro, dependendo da idade dela, né? É aniversário do Rony Vaughn, o príncipe de uma geração, o cara mais educado da televisão. Só que festas à parte, neste programa nós vamos ter uma batalha com um convidado que vocês já viram, ele quer por um lugar maletoa no programa da Mira. Ele é, assim, digamos, peculiar. Convidado de hoje é considerado por todos os órgãos reguladores como o pior DJ do mundo, Faísca! Boa tarde, meu querido! Tamo junto, companheiro, boa tarde! Você tá bom? Muito bom, excelente! Mais uma vez aqui, como eu te disse, eu já tô me sentindo em paz. É, senta aí então, fica à vontade, pelo amor de Deus. Gente, Faísca, a gente tem muita coisa a conversar com ele, porque o Faísca é daquelas pessoas que eles não têm, tipo, alguns parafusos, né, Felipe? É, não, eu não meço muitas palavras não, viu, cara? Que medo! Primeira coisa que ele falou já me deu medo. Ô, Faísca, mas que história é essa de você ser o pior DJ do mundo, isso é verdade? Cara, isso aí foi uma brincadeira que eu fazia no começo, e eu passava isso para os contratantes de grandes eventos em outras cidades afora, e eles davam muita risada, e eu acabei deixando e essa brincadeira, que é o marketing negativo, né, que isso aí o pessoal comentava nas redes sociais, comentava entre eles, que cara é maluco, velho, falando que ele é o pior, então isso daí foi um comentário negativo, que para mim foi muito positivo. Você vê, é igual falar assim, gente, não assista ao programa, porque vai acontecer uma coisa, todo mundo assiste. Isso, eu falei, nossa, pior, como que um cara, ele faz um marketing negativo dele, aí você gera curiosidade. Olha só, quer dizer, se você quiser saber como é que é o show do pior DJ do mundo, muita gente vai querer saber. Muito bem, aliás, tem dado certo que você tem se apresentado em muitas cidades. Muitas. Aqui na região, fala algumas aí que você já falou. Mirandópolis, Andradina, Lavínia, Birigui, vou para Dulcinópolis mês que vem. Olha que legal. Eu fui para Goiânia. Goiânia? É, cara. Rapaz. Eu fiquei sabendo que você, uma das melhores experiências como DJ que você já teve na vida foi em Salmourão. Foi. A Salmourão está assistindo a gente. Gostei demais, a energia da turma lá, uma energia muito boa, fui muito bem recepcionado pela população, pela prefeita, pelos políticos lá e eu gostei demais de lá. Se eu puder, eu quero voltar novamente para Salmourão. Boa! Boa, Faís. Agora sim, você é um cara da música eletrônica ou você é um cara do sertanejo? Ou você mistura as duas coisas? Cara, na verdade eu misturo bem, mas eu sou mais focado no sertanejo. Aí faço umas inserções de uns remixes, coloco umas eletrônicas mais populares, coloco até uns funk que não é tão pesado, que eu atendo aí de criança o pessoal mais experiente. Boa! Agora é bom que você falou isso porque a gente vai comprovar mesmo, você não mentiu aqui não. A gente foi fuçar no seu Instagram e selecionamos alguns rios que eu queria saber um pouco mais sobre. Cara, eu não sabia disso. Se liga nessa dica muito importante. E aí, você também tem aquela camiseta que você usou só meio período e ela não está suja nem o suficiente para ir para o cesto e também nem tão limpa para poder ir de volta para o armário. Então ela vai para o encosto da cadeira. E vamos de moadão, toca aquela assim, ó. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar. Mas eu quero na voz do Belmonte Amaraí, DJ Faísca. Manda para nós! De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar. Se ninguém te deu bom dia, tome o meu bom dia. Vídeo, véi! Vixe! Que da hora! Eu falei que tem uns parafusamentos. Você acorda cedo que eu sei. Você jogou um negócio de água na cara lá? Cara, esse daí também é uma brincadeira antiga que a gente fala. Meu pai também sempre falou. Joga água na cara para você despertar, né? Porque o susto, além da água, também desperta. Aí eu fiz uns vídeos brincando aí e a galera gosta, a gente interage bem com o pessoal. Boa, Faísca. Agora é a hora de você levar outro susto. Porque hoje nós vamos jogar aqui o quadro Sua Vida Me Interessa, o jogo Sua Vida Me Interessa. Faísca, você pode ganhar o nosso troféu que está aqui na frente, o troféu do tarde demais. Mas a gente precisa saber quais são as regras. E você, principalmente, você sentou aqui sem saber as regras. Presta atenção nas regras do nosso quadro, do nosso jogo de hoje. Olha só. Vamos às regras do Sua Vida Me Interessa. A gente vai conhecer uma pessoa que vai responder a cinco perguntas sobre a vida dela. A entrevista será interrompida antes das respostas. E o convidado do estúdio tem que adivinhar entre duas alternativas o que o entrevistado vai falar. Só vai ganhar o troféu seu participante do estúdio acertar pelo menos três respostas. Mas mesmo assim, no final, uma surpresa pode mudar tudo. A gente está colocando seu Instagram, fica tranquilo. Quer divulgar o Instagram, a gente vai divulgar seu Instagram, fique tranquilo. Bom, olha lá, está aparecendo DJ Faísca Underline Oficial. Ótimo. Se eu estiver vendo bem, é isso. É isso. Muito bem. Hoje, quem vai jogar contra você, Faísca, é uma agente de viagem super experiente e tem muitas coisas para contar. O nosso querido Daniel Fileto foi até a casa dela para conhecer um pouco das histórias da Tati. E aqui no estúdio, o Faísca que lute para vencer a Tati. Daniel, é com você, meu filho. E aí, Flávio, tudo bem? Eu já estou aqui ao lado da Tatiane e ela vai falar um pouquinho da vida. Se apresenta para a gente. Olá, eu sou a Tatiane, sou casada, tenho três filhos. E você trabalha com viagens, né? Sim, eu sou agente de viagens. Deve ser uma delícia, né? Muito, muito, muito. Você já conheceu muitos e muitos lugares? Alguns. De todos os lugares que você conhece, qual foi o que você mais gostou? Muito bem. A gente está conversando com uma agente de viagens que já viajou para muitos lugares. Nós vamos dar duas opções para você, Faísca. Nós estamos falando que a Tati gostou mais de Fernando de Noronha ou de Cancun, lá no México. Você já foi para Fernando de Noronha? Não. Você já foi para Cancun? Também não. Então está lascado. Eu também não. Mas eu escuto falar bem dos dois lugares e tem características bem... Realmente, devem ser dois lugares lindos. Mas qual que você acha que a Tati mais gostou? Cancun ou Fernando de Noronha? Eu acho que Fernando de Noronha. Fernando de Noronha. A gente está falando de um destino do Brasil, né? É. A gente é mais próxima aqui. Ah, entendi. Você deu uma dica aí, hein, velho? Será? Às vezes, não. É porque, posso falar? É. Cancun é um lugar para o povo festar, mas baladeiro. É o que eu escuto falar. Fernando de Noronha é um lugar mais bonito e tal. E ela, não sei, ela não tem cara de ser muito assim, baladeiro, sabe? É, o seu dedo só é boa. Eu fiz essa análise. Só que Cancun é um lugar bonito, hein? Ih, pronto. Ai, cara. Bom, pelo que você falou, então, se ela tiver cara de baladeiro, ela vai para um lugar aqui como Cancun. Ou se ela for uma coisa mais família. Não, eu vou arriscar em Cancun, porque o povo gosta de ir para o internacional, cara. É? É. Pode? Cancun? É certeza. É Cancun? Eu tenho certeza. Você vai fechar em Cancun? Pode bater. Você mudou para Cancun. Mudei. Por sua conta e risco. Por minha conta. Eu não tenho nada a ver com isso. Fala assim, o Flávio não tem nada a ver com isso. O Flávio não tem nada a ver com isso. Que briga. E aí, Tati, qual a viagem que você mais gostou? Ele falou que é Cancun. Vamos ver. Tati, antes de você responder, me dá algumas dicas. Como que é esse lugar? É bonito? Lindo. É o lugar mais lindo do mundo. Então, e a comida? Maravilhosa. Viu para tirar bastante foto legal. Muitas melhores. Eu tenho certeza que todos nós estamos curiosos para você responder qual foi esse lugar que você mais gostou. Qual foi? Fernando de Noronha. Fernando de Noronha. Por que você gostou tanto desse lugar e meio a tanto? Ah, é o Brasil. Fala a nossa língua, é a nossa cultura, nosso dinheiro, nossa comida. A segunda pergunta é a seguinte. Qual de todos os lugares no mundo você ainda sonha em conhecer? Faísca, você estava certo, Faísca. Por que você mudou? Ah, não sei. Porque o povo gosta de ir para o internacional. Mas eu dei uma analisada no perfil dela, assim, em poucos segundos, imaginei que ela fosse gostar de Fernando de Noronha. É. Então agora você está mais preparado para acertar a próxima. Com certeza. Não é verdade? Se eu vou a primeira, você pode acertar a próxima. Dois lugares que ela não foi ainda, mas que ela gostaria de ir. As alternativas são Londres, puxa vida, ou Maldivas. A gente está falando de uma cidade gigantesca e maravilhosa, ou um destino que é pura praia. Água. É completamente diferente um do outro. Você que já fez uma análise do comportamento dela, o que você tem a me dizer? Ah, eu riscaria em Londres. Londres? É. Você conhece Londres? Só de vista. Só de vista. E Maldivas também. Maldivas também. Vim de tal. Se você ganhasse uma viagem, ou pra Londres ou pra Maldivas, onde você ia? Maldivas. Maldivas. Eu não gosto de lugar assim antigo e tal, arquitetura, não sei o que, conservadora. Não. Já gosto ir pra praia logo. É? Você tem cara, você deve ter cara de gente que sabe do que? A gente come um espetinho de camarão. Isso. Inteiro. É. Você já teve problemas gastrointestinais na praia? Cara, já. Todo mundo já. Toda vez, né? Toma uma água lá da praia, dá uma hora. Na hora. Tem que ir correndo. Bom, então a sua resposta foi? Londres. Londres. De acordo com o Faísca, o lugar que a Tati não conhece e sonha em conhecer é Londres. Não vai mudar? Não. Pode ir firme. Então vamos lá, Tati. Qual que é a sua resposta, querida? Hum, será que a resposta está correta? Vamos pegar algumas dicas antes. Como que é esse lugar? Ah, é um lugar espetacular. Todo mundo que vai, volta, falando muita coisa boa. Meu sonho. Ah, eu não vou mais pedir dica não. Vai, pode falar. Qual é o lugar que você sonha em conhecer? Londres. Londres. Agora nós queremos saber qual foi o maior perrengue que você já passou em uma das suas viagens. Acertou. Acertou. Alá. Eu devia ter seguido a minha intuição. O quê? Desde o começo. Ah, eu também acho. Segue a sua intuição, Faísca. Então bora. Bom, duas perguntas. Acertou uma. Que agora você falou certinho. Ela quer conhecer Londres. Você já tem um ponto. Você precisa fazer três para ganhar o troféu. Você ainda não tem o troféu. Tá bom. Tá bom? Então agora a gente vai para a próxima pergunta que o Dani já fez aí para a Tati. Qual foi o maior perrengue que ela já passou? Você já viajou para alguns lugares. Qual foi o maior perrengue que você passou? Cara, perrengue? É... Ah, o perrengue eu não posso falar, mas é basicamente aquilo que a gente falou. De comer um negócio e... Ah, de passar mal. Começar a arrepiar assim. E o lugar está longe. E resolver o perrengue, entendeu? É, isso já aconteceu com ele também. Nossa, cara do céu. Só que eu resolvi por cima. No meio da rua. Nossa. É, foi triste. É, meu filho. Agora, a Tati, esse problema ela não passou, não. Ah, tá. Ela disse que o maior perrengue que ela já passou na vida foi chegar num país e não falar o idioma. Hum. Então se ela não conseguir se comunicar com a pessoa, ou está sentadinha lá no avião na viagem dela e o negócio começar a chacoalhar que nem um trupé. Turbulência no avião. Rapaz. Hum, eu vou, já tenho mil votos. Você acha que é idioma ou turbulência? Turbulência, sem ver. Turbulência? Na hora. Você tem medo de turbulência? Não. Não? Não. Já pegou alguma? Já. É, dá medo. Não. Eu tenho medo. Um pouquinho de medo, eu tenho. Mas eu olhando ela assim, ela ficou com medo de turbulência. Turbulência? Porque o idioma, sempre tem alguém que você consegue te ajudar, você geste de colocar a mão, se aponta, né? Turbulência não tem o que fazer. Entendi. Analisando cada situação, né? O idioma você resolve, turbulência não. Você começa a rezar. Beleza, então a sua resposta é turbulência. 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 Lembrando, Faísca, que nós já fizemos duas perguntas para a Tati, você acertou uma e errou outra. E essa eu acertei. E essa eu acertou? É, dois a um para mim. Dois a um para você? Vamos ver então, Tati. Qual foi o maior perrengue que você já passou nas suas viagens, minha filha? Diga aí para a gente. Qual foi o maior perrengue que você já passou em uma das suas viagens? Eu não falar línguas. O idioma? Outros idiomas. Isso. Mas o que aconteceu? Eu fui passar numa imigração no Emirados Árabes e o rapaz da imigração falava em árabe e eu não entendia nem árabe, muito menos. E eu falava só no speak English e ele respondia em árabe e ele começou a ficar nervoso. Oh, no, sorry, sorry, please, não, não. Não, aí no final era só para eu olhar para a câmera. Era mais fácil ele ter apontado assim a câmera aqui, ó. Eu também acho. O que a gente quer saber agora é qual é o item que você não pode deixar fora da mala nas suas viagens. Ele falou que está começando a ficar difícil. Você errou duas até agora. Você não pode errar mais, Faísca. Se você quiser o troféu, você não pode errar mais. Essa é a saideira? Não, essa tem mais duas perguntas. Tá. Mas você não pode mais errar. Você já errou duas. Sim, entendi. Se continuar assim, o troféu pode ficar com o Niquel. Não, agora eu acerto. Lembrando que existe uma remota possibilidade do troféu não ficar com o Niquel. Isso ainda não aconteceu. Seria inédito, seria bem interessante. Aí eu pego o troféu e levo ele de volta para a minha sala e fica numa cristaleira linda que eu tenho lá. Não, eu vou ganhar isso aí. Você vai ganhar? Vou. Então você tem que acertar essa. Então vai, bota lá. O que não pode faltar na mala da Tati, atenção, agulha em linha, sei lá, escapa um botão, descostura alguma coisa ou repelente contra pulgas e mosquito e coisas do tipo. Não sei, repelente. Repelente. Sem dúvida. Opa. Na sua mala, o que não pode faltar? Ai, que meia dúvida essa pergunta. Ó, chinelo e desodorante, cara. Eu sou campeão de esquecer essas coisas. Nossa, bicho do céu. Chegar, chegar. Tem que ficar de tênis num hotel, eu fico agoniado. Não, chegar num lugar sem desodorante, beleza. Você vai ali e compra um desodorante, 15 reais, ok. Agora um chinelo, né? É, é brabo, viu? Ó, mas eu olhando ela assim, se ela levar umas picadas de perna longa, ela vai ficar tudo vermelha, alérgica. Ela precisa de repelente. Ela precisa de repelente. Mais do que agulha e linha. Com certeza. É isso mesmo? Fechou nessa? Ixi, na hora. Não errei não, essa acertei. Essa acertou. Pode mandar ver lá. Ô, Faísca, se você errar essa, eu não ganho o troféu. Você tá ciente disso, né? Mas vai ter as outras perguntas? Tem mais uma. Pra cumprir tabela? Mas tem que fazer... Vai, vai ter. Tá bom. Mas você tinha que acertar três. Então essa aí tem que ser. Não, essa eu acertei. É repelente. Pode revelar a resposta. Repelente? É repelente. Então ele falou que é repelente. Ô, Tati, o que não pode faltar na sua mala? Agulha e linha ou repelente? Qual que é o item mais importante da mala da Tati? Agulha e linha. Agulha e linha? Eu nunca esperava por essa resposta. Mas por quê? Você usa sempre, sério? Não, sempre precisa. Ou pra socorrer alguém, ou pra nós mesmo. Sempre precisa. Vamos dar um exemplo de situação. Ah, um botão caiu. Beleza. Então agora é o seguinte. Isso é o que você leva lá na sua mala. Agora eu quero saber o que você traz dos lugares. Então nossa última pergunta é a seguinte. Qual é a lembrancinha que é de lei pra Tati trazer aqui pra casa? Estamos apresentando a vergonha da tarde com o nosso querido Faísca. Não é só o pior DJ do mundo, mas tá jogando bem mal também. É o pior jogador. Faísca, ela disse que é agulha e linha, querido. É porque se descostura alguma coisa. Realmente, cai um botão de uma roupa que você tem que levar. Ah, não. Mas na viagem isso não acontece. É mais preocupante ela ir fazer um passeio e começar. Eu vi que ela é branquinha. Geralmente, pessoas assim, têm... Pode ter alergia. Não, eu vou ser muito sincero com você. Eu, se tivesse no seu lugar, teria apostado em repelente. Porque eu tenho alergia à perniloma. Então, agulha e linha, eu vou sempre botando que é problema nenhum. Agora, repelente é o negócio mais difícil. Bom, a verdade é o seguinte. Você não vai levar o troféu. A única pessoa que tem chance de ganhar aqui hoje o troféu é a Tati. Mas aí a gente vai saber mais pra frente se a Tati vai ganhar ou não. Só que como você falou, a gente vai cumprir tabela aqui. É lógico. Porque a gente quer saber o tamanho da vergonha que você vai passar. Se você vai ter acertado só uma ou se você vai conseguir acertar pelo menos duas. Duas, duas. É certeza. Essa eu vou acertar. É. Então, a pergunta é... Que tipo de lembrancinha a Tati costuma trazer das viagens que ela faz? Copinhos. Copinhos. Tipo copinho de dose, copinho de licor. Coisas do tipo. Ou chaveiros. Dos lugares que ela vai. Ah. Você traz alguma coisa? Não. Você não traz nada? Só se fizer o pink. Isso aí eu trago. Por sua livre e espontânea vontade. Um imã de geladeira. Não. Uma camiseta pra você. Ah, eu trago poucas coisas, sabia? Poucas coisas. É. Assim, eu não gosto muito de comprar esses negócios. É mais curtir o lugar ali. O que você gosta de fazer, assim, nos lugares que você vai? Ah, eu gosto de ir em restaurante, nas baladas, nas festas, shows que tem na cidade. Conhecer os lugares bonitos. Fechou. Mas você acha que a Tati respondeu o que pra gente? Ela traz copinhos de doses e licor ou chaveiros? Chaveiro. Chaveiro? É. Que tem, assim, geralmente o logo característico da região. Entendeu? Ah, acertei. Agora acertei. Agora você acertou? Ah, certeza. Chaveiro? É. Essa é a sua resposta? Sim. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui é muito bom. Eu a tô adorando fazer. Sua vida me interessa. Tati, ele falou que é chaveiro. O que você costuma trazer das suas viagens? Então, revela aí pra gente. Copinho de doses. Copinhos? Eu não acredito. Eu erraria. Eu erraria. Vou ser sincero. Eu erraria. Que bom, que bom. Esses copinhos você tem de Londres também? Tenho. Tenho. Alguém que foi pra lá e te trouxe pra lá? Sim, uma cliente que me trouxe. Ah, que legal. Então tá certo. Então já sabe o que dá pra Tati se você visitar outros lugares. Isso. Uma vergonha homérica neste programa. A gente tá abrindo a semana com isso. Ô, Faísca. Falta de sorte. Você só acertou uma. Você não ganha o troféu. Mas a Tati pode ganhar o troféu. E a gente vai saber como daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. Tati. Tati demais. De volta. E pro Faísca é um Tati, Tati demais pra você levar o troféu, Faísca. Não, eu lembrei da música. Tati demais. Menino, você sabe que desde que criaram esse nome, Tati demais, todo mundo fala isso pra mim. A música do Zezé. Do Zezé de Camargo. Tem que ser a trilha sonora desse programa. Deixa eu ver como é que ia ficar perto de você o troféu. Vamos ver. Ah, ia combinar. Que pena, hein? Você colocar lá no seu rack. No rack. Na sua estante. Que pena, Silvio. Não vai ser o dia dele. Que pena. Acabou pra você, meu filho. Mas pra Tati ainda pode. Ele acertou só uma. Só uma. A gente perguntou pra Tati no dia da gravação, pra que ela fizesse uma previsão de quantas respostas ela achava que o convidado ia acertar no estúdio. Se a previsão da Tati foi certeira, o Faísca só acertou uma. Se ela falar, nossa, eu acho que ele só acertaria uma. Uma. Ela ganha o troféu. Não, só o que me faltava, né? Ela acertar e até isso. E eu perdi até nisso. Às vezes ela pensou, nossa, eu acho que pelo que eu respondi aquilo, isso ia acertar uma. Não, não é possível, cara. Será? Não. Eu não quero que esse troféu fique com ela, não. Ih, caramba. Treta. 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 Vai ficar. São as regras do programa. Você assinou o seu trabalho. Ah, então tá bom. Tati, se você falar uma, uma, o troféu é seu, minha filha. O que você respondeu para o Dani, Tati? Voltamos aqui para o momento surpresa. Quantos você acha que o participante acertou? Olha, se ele não me conhecer, ele não vai acertar nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Porque estava difícil. Todas as opções pareciam boas, né? Sim. Então, vamos ver. E aí, Flávio? E aí, que pela primeira vez na história do Sua Vida Me Interessa, o troféu não vai ficar com ninguém. Com ninguém. Mas eu percebi uma felicidade no Faísca porque a Tati não ganhou. Ah, eu sou competitivo, eu não gosto de perder, não. É, eu percebo, percebi aqui agora. Se eu não ganhar, eu também não tenho que ganhar. Ai, cara, eu vou falar isso, porque a gente falou de viagens no programa de hoje, a entrevista na Tati, que é a gente de viagens. Que lugar que você já foi, que você recomendaria para a gente te conhecer? Cara, eu já fui para os Estados Unidos, em Orlando. Você já foi para os Estados Unidos? Na Disney. Deixaram você entrar? Deixaram. O quê? Ah, teve umas complicações lá, né? Ah, bom. Eu ia falar, ué. Depois o cara ficou com o meu wife, pode entrar, vai. Você foi aonde lá? Fui na Disney, lá em Orlando, levei a minha filha. Ah, legal. Para levar as crianças, principalmente, é um negócio muito bom, cara. Ah, imagino. Surreal. Claro, achei que você fosse falar uma coisa mais perto, já soltou uma Disney. Não, já gosto de vir para arrebentar. Ô, Faísca, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Uma pena que você não ganhou o troféu e nem a Tati, o troféu ficou comigo. Quando os participantes não ganham, quem ganha é só eu. Não, na próxima oportunidade eu vou vir tomar esse troféu. É igual o cinturão do UFC. Ai, tá bom. Tá com você, já já eu pego de volta. Misericórdia, misericórdia. As suas redes sociais estão aparecendo de novo aí na tela, viu, Faísca? Aê, cara. Seguidor. Segue eu, gente. Boa. E para você de casa, se você quiser participar do nosso Tarde Mais, é só você acessar o nosso WhatsApp. Não só para participar, como para deixar um recado também. Qual foi a melhor viagem que vocês já fizeram? Ou qual é o lugar do mundo que vocês gostariam de conhecer, tá bom? A gente volta amanhã para jogar o Fatos Históricos, o jogo mais difícil da semana, mas não fala para ninguém. Tchau, pessoal. Obrigado pela audiência. Tchau. Tchau. Tchau.